E olha como é que ficou o quintal, o pátio, né, como a galera daqui chama, o pátio aqui do vizinho. Olha como é que ficou o gramado do vizinho aqui, ó. Olha aí, ó. Olha esse visual. Sete horas da noite do dia 28 de julho e tá assim. Todas as ruas de gramado, branquinhas, branquinhas, branquinhas. E a gente vai ali pro centro agora. Se você não é meu seguidor no Instagram, me segue lá que tem muita notícia, muita novidade em primeira mão pra vocês. E a gente vai fazer o novo concurso quando chegar 10 mil inscritos aqui no canal. Em breve mais novidades. Olha aí como é que tá aqui, que legal. Isso aí, pessoal. Olha aí, ó. Gramado toda branquinha. Quem não viu o vídeo ao vivo, nem no Instagram, que tá chegando agora. Muito prazer, meu nome é Jonatas de Sá. Eu faço vídeos constantemente aqui em Gramado. Sou morador aqui há quase dois anos. E tô aqui pra mostrar o dia a dia de como é morar em Gramado. Primeira vez que eu pego neve aqui em Gramado. Morando. Sou um eterno turista aqui, né? Sou um eterno turista. E eu tô trazendo o vídeo diretamente de Gramado pra você. Então, dê um like. Se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo o que você quer ver mais em Gramado. Quais são as novidades, né? Que a gente tá sempre tentando mostrar aqui. Em breve, Natal Luz. Em breve, o mais querido evento de todos os tempos. Natal Luz. Olha aí. Toda... Olha aqui como é que tá. Olha que legal. Olha aí, ó. Neve, 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 neve. Neve, galera. É neve. Caiu neve com força, gente. Olha só. Gramado. Os gramados estão todos branquinhos, né? E olha o carro preto como é que ficou. Vou dar uma corridinha. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui. Olha como é que ficou o carro. Todo branco, todo branco. O carro preto, hein? Olha aí, ó. Não dá vontade de escrever? Como não é meu, eu não vou fazer isso, né? Mas dá vontade de escrever ali, ó. E olha aí, gente. Esse visual aí. Ainda vem mais neve, ó. Ainda vem mais neve. Olha como é que tá ali. O céu... Meio cinza, né? Várias nuvens ainda. Por conta dessa massa de ar polar. Histórica. Gramado. Você lembra quando o Gramado fez essa branqueira toda? Ficou toda branca assim? Foi em 2013. Última vez que teve Gramado toda branca assim foi em 2013. Eu gostaria de ir lá agora no pórtico pra mostrar pra vocês como é que tá o pórtico. Deve tá todo branquinho. E ali o pórtico alemão também, que é sentido pra lá. Pegando ali pro lago Joaquim na Rita Bir. Pra ir descendo pra ir contra... Descendo no sentido Várzea Grande, né? Que é o pórtico alemão. É o que eu tava falando. Se você ainda não tá inscrito, se inscreva. Compartilha com os amigos. Nossos conteúdos aqui diretamente pra Serra Gaúcha pra você. Tá bom? Tem muito mais novidade. Até o posto aqui desativado, ó. Todo branquinho também. A gente tá indo em direção ao centro agora. São exatamente, ó... 19h15 da noite. Não tá tão frio assim. O pessoal pensa que quando cai neve é porque tá congelando a cidade. Não tá, não. Tá um frio gostoso. É quando o vento é que fica um pouco ruim, né? Fica... A sensação térmica aumenta mais ainda. Diminui mais ainda, né? Fica mais negativo. E é isso, pessoal. Agora eu vou me encontrar ali com o meu amigo Diego Melo, saxofonista oficial. Ele tem canal também no YouTube. Vou deixar aqui na descrição pra vocês. E é isso, galera. Tô indo aqui sentido centro de gramado. Passando aqui no eixo dos fundis. E vendo aí as novidades da cidade que acabou de nevar. Acabou de nevar com força aqui dessa vez. E eu estava aqui presente pra poder trazer, levar pra você, pra sua casa, pro carro, onde você assiste, de repente, de Uber indo pro trabalho. Comenta aqui embaixo como é que você assiste também os nossos conteúdos. Olha aqui, gente. Olha aqui também. Então é isso, galera. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Galera, tamo junto. E o touro, bar e restaurante pra vocês. É bem aqui, ó. E olha aqui. Esse renegade também cheio de neve. Com a capinha toda cheia de neve, ó. Olha que legal. Vamos que vamos, galera. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até os próximos conteúdos. Até os próximos conteúdos.